Santana, acabe com ela! Ai! Clássico. E sopa de bambu, bicho? Pior ainda. Mano, é sopa de bambu, o negócio é sopa de macaco. Sopa, sopa de macaco, parei. Ó, curiosidade pra quem estiver assistindo a live gravada, ou o clipe no YouTube que provavelmente eu vou fazer. Não parece. O Ayato é o cara que faz o Gaara do Naruto. Não parece, eu sei. Porque no Gaara ele faz uma voz mó grossa. Mas é o mesmo cara. Sim, mas eu sou de Ito, então eu sou de Ito, que é o cara que faz 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 o cara. Olha que voz maravilhosa, bicho. Olha, tem uma brilhando bastante ali, hein? Mas enfim, não vou... Só vamos. Yes, é um personagem novo. Nem conhecia. Firminet. Nem conhecia. Ele é de gelo. Eu achei que era ela, mas é ele. Tá! Meu Deus, você tá falando ainda, cara? Ok. Tá, é um personagem novo. Isso me deixa feliz, isso me deixa feliz. Não é totalmente perdido, não é o que eu queria, mas é um personagem novo. Então tá ótimo, tá ótimo, jogo. Obrigado, obrigado, muito obrigado, tá? Não vou reclamar. Acho que aqui talvez eu encerre. Tá bem com cara de final. Ah, não, ó. Cutscene trabalhado, irmão. Que bonito, cara, olha. Nossa, essas animações cineméticas, assim, é muito bom, mano. Toda missão lendária tem pelo menos uma. Cinema. Como foi, Wappa? Você está se preocupando? Porque... Não sei como esse. Não sei como esse. Não sei como esse. Ah, eu tenho que ter um fogo de luz. Ah, realmente, o fogo de luz. O que é que você está fazendo? Que bonito, cara. É muito bom. Não sei como esse. É muito bom. 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 Eu não conheço as pessoas assim. Mesmo que o seu corpo se derrubou, eu não sabia que a alma se derrubou. Mas... O tempo é um pouco curto. Apoio de ação O que é que você vai doar? Desculpa, eu não posso ir para não? O que é que a unha é que você vai fazer? É o fim do que a ficha que você vai fazer. Ai, eu não posso falar com a dança de sacerdotismo! Só que a dança não se pode acabar com a dança! A dança não tem que ser nada mais difícil, mas... Não? Não vou conseguir você, senão? Se você não quiser, você vai fazer a dança com a dança com a dança? Eu posso te demorar todos os meus amigos. Desgastei no time das pessoas. As minhas seeções. As minhas veias. As minhas vereções. Não sei se o modo da história chega a explicar... A gente tem que se juntar! A gente tem que se juntar... A gente tem que se juntar... A gente tem que se juntar... Ah, que massa! Ela colocou isso como... Como um mini... Easter Egg no livro dela... Há, que massa! Ah, que massa! Ta-da! A gente tem que se juntar... A gente tem que se juntar... Urakuai... Nange estávamos com você! Mas... Ela está realmente divertida... Mas... Nange estávamos com eles... Agora, ela estávamos com eles... Um... Hã... Um pouco. Um pouco. Como personagem jogável, mas isso é meio impossível. Então, é a vida. Bom, jogo. A gente já conversou hoje mais cedo. Você já sabe o que eu quero, meu filho. É só não vir personagem repetido. Apesar de que as três do banner eu já tenho. Eu não sei se a guitarista eu tenho fixo, mas... Vamos lá. E aquele brilho! Gente, vocês viram aquele brilho? Vocês viram aquele brilho? Meu Deus do céu. Não, pera aí. Ah... Ok, eu já tenho ela, já. Ah... 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 É 3 e meia da manhã, eu queria tanto gritar e eu não posso. Filha da... Yes, yes. Gente, é 3 e meia da manhã, eu não posso gritar, mas eu queria tanto gritar, eu não acredito, eu consegui a Yai. Eu consegui a Mika. Eu tô muito feliz. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu não acredito, mano. Eu não acredito que eu finalmente consegui. Nem me importa em ter pego a... Nossa, velho. Meu Deus, eu gritei. Ai, meu Deus, eu puxei muito ar. Ai, meu... Meu coração tá doendo, pera lá. E aí, como ficou? Ah, não vai mostrar como é que ficou? Cadê a pipa da Paimon Review? Não vai mostrar como é que ficou o rosto da pipa. Cadê a pipa da Paimon Review, cara? E tem um sapo ali no fundo. Até o sapo saiu embora. Sai fora, rapá. Ah, me usaram em mim! Que? Vou de cá pra lá. Assim, pega um pouco da árvore, mas também pega as montanhas. Faz uma pose aí, minha personagem. Dá um zoom. Ó. Nossa, aí sim, hein. O fundo tá massa. Agora eu só preciso fazer que ela faça uma pose legal. Faz uma pose. Faz uma pose. Perfeito. Nice. Ah, perdi 10 pontos. Eles se acertaram lá no fundo. A parte da Paimon é minha. Dame, dane. Dame, yo. Dame, nano, yo. Ih, elas vão ajudar? Será que elas vão voltar trazendo a comida só de avental? Nossa, eu topo, hein. É dentro. Eu acho que ela vai voltar trazendo a comida só de avental. Eu achei que o ritual iria terminar com a... Com a... Com a quest, mas... Essa é a parte 3 ainda. Ui, animação trabalhada. Nice. É outra cutscene que eu vou estar salvando depois. É outra cutscene que eu falei até aqui. Não. Ah, ai sabe que ela socialista com seu vestido... Tила컫ouro praia. Que destaque. Eu espero que participe que tem usado ali da Boa 1989. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você pode me ligar para o que você está fazendo? O que? O que? O que? O que? O que? E é o game, hein? Ó Nice Caralho, que animação pica, velho Clean demais Ó Que animação clean, velho Ó, ele vai ver o filho Ah, mano Caralho Caralho Ah não, mano Ele Ela olhando de longe Que massa Essa música é muito boa Uau Ó Que massa Ele foi chutando as lanternas Que massa, velho Isso foi muito bom, velho Animação clean demais É isso aí, tira uma foto mesmo Não, tira uma foto Você pode pegar o filme Ah Abra Ah O que? O que? Achei Fica Ah... Hã... Ah... 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 Claro! Claro! Ah... O que eu amo, hein? Mano, que incrível, isso me deixa feliz, velho. Isso me deixa muito feliz. O que eu amo? O que eu amo? a véio que incrível uau essa animação foi clean demais e foi um desfecho muito bonito bom nunca boa na ela tem mais um capítulo foi muito bom a apresentação dele foi boa demais uau estou em xox eu tô em xox mas imagino que você saiba a altura dele e suas outras qualidades mais alto que você não é uma coisa difícil minha querida qualquer um é até aquele caranguejo que ali no fundo assim andando na água pode ser mais alto que você